Olá pessoal, Guilherme da Filmesportes falando. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Estou num lugar bem diferente aqui. Resolvi trazer para vocês, espero que o áudio fique bom. Estou um pouquinho do lado de fora aqui, numa parte externa. Vou rodar o vídeo aqui, a câmera aqui para vocês terem uma ideia. É um espaço público. Aqui em Gatineau, que é uma cidade de Quebec, na verdade. Eu falo sempre que estou em Orwa, mas é porque essa cidade de Gatineau e Orwa fazem divisa de rio. Então, acaba que eu fico em dois estados diferentes aqui no Canadá. Bom, estou trazendo esse vídeo aqui para apresentar para vocês, na verdade, o Pegasus, Nike Pegasus. 39 e o 40. Vou falar um pouquinho da diferença deles para vocês nesse vídeo. E antes de começar aqui, falando sobre eles, quero convidá-los a todos a se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike. Os comentários também estão abertos aí para que vocês tiverem dúvidas sobre o calçado, apresentarem para vocês. E sem mais delongas, já quero começar falando sobre eles. Os dois modelos, tanto o 39 quanto o 40, eles são unissex. Então, ele é um tênis que calça tanto para homem quanto para mulher. Nós compramos eles, eu falo nosso porque minha esposa ficou com o 40 vermelho. E eu peguei o cinza, claro. 39 modelos, 39 e 40. Provei dos dois, tanto o 39 quanto o 40, na loja. Nós fomos em um outlet aqui, tinha a loja da Nike lá. Aqui ele custou, só para que vocês tenham uma base de preço, foi 99 dólares, né? Mais imposto. E o 40 foi 109 dólares. Então, foi 100 dólares e 110 dólares cada um, né? E, bom, o que eu tenho para falar para vocês é que ele é um tênis de corrida, extremamente leve, confortável. Existem algumas características, para quem já conhece essa linha de tênis de corrida da Nike. Ele possui um cabedal sem costura. Vocês podem estar vendo aí. Totalmente sem costura. Bem ventilado, né? Então, ele tem as aberturas aqui e realmente é. E aí, se vocês forem notar, vocês vão ver que ele está um pouquinho sujo. Porque, como eu disse no vídeo, se não ficou claro, ele foi um tênis comprado para nós, para uso. Então, minha esposa já está usando dela e eu já estou usando o meu. Então, posso dizer até com propriedade de causa, né? Que eu, no caso, estou apresentando não só um produto que, em tese, geralmente a gente vende na loja, mas é um produto que foi comprado para uso, né? Então, ele é realmente extremamente confortável. Eu acho que vale o investimento, né? Principalmente porque ele provavelmente está sendo lançado 41 aí no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, ele já, com certeza, deve estar com um preço mais acessível. Então, é um tênis que vale a pena o investimento. Possui flywear, né? Que é o sistema de arame, né? Os araminhos da Nike que ajustam, abraçam o pé. Então, deixa o pé mais firme no momento da corrida. Possui uma língua. Repare que ela tem esse abaulamento aqui, né? Então, isso aqui dá um certo conforto na parte da frente do peito do pé aqui, na passada. Mas ela é bem macia, bem molinha. Também é confortável. Não é muito grossa, mas ela é macia, confortável. O calcanhar, apesar de, aparentemente, ser alto aqui, ele não pega, né? Na parte de trás do pé e nem no ossinho aqui. Ele é acolchoado, não é tão grosso, mas é acolchoado aqui. Então, dá também um certo conforto, deixa o tênis leve. E a parte de tecnologia da entressola, né? É um EVA que tem uma responsividade muito boa, muito alta. E duas placas de zoom air, uma na frente e uma na parte de trás. Isso ajuda muito na transição da passada, da corrida. Ele é um tênis que, realmente, para quem está usando ele, você sente essa transição da passada, né? Quem faz a passada completa, principalmente na corrida. Ele é um tênis muito bom para caminhada, para correr. E extremamente leve. Super... A parte da respirabilidade dele, né? É muito boa. É um tênis extremamente confortável. Solado de borracha. Então, percebam que ele tem as divisões da ranhura, que ajuda na flexibilidade do calçado, né? Então, deixa o calçado flexível. Apesar que ele é por inteiro, né? É incrível. Mas ele é todo mole e confortável. Então, ele realmente representa... Reparem que ele tem essa parte de trás aqui. Isso ajuda no início da passada, né? Da corrida. Para quem vai correr, a pessoa que, de repente, está na passada da caminhada, ela já pisa um pouquinho mais. Ele é de pisada neutra, supinada, né? Então, ele tem a questão da... Para quem pisa ir mais para o lado de fora, né? Terminando a passada para o lado de fora. O drop dele não é muito alto. Mas ele é bem confortável. E aí, né? Como eu disse no início do vídeo, tem o 40 também. Pô, Guilherme, o que muda do 40, né? Não tem muita coisa para falar. Como eu disse, ele é unissex. Então, esse tênis é minha esposa que usa. Ele tem a base larga. Então, isso ajuda bastante. Geralmente, tênis de corrida costumam ter uma base um pouco mais estreita. A Nike caprichou tanto no 40 quanto no 39. Eles têm uma base larga. Eu digo isso porque o meu pé, ele é chato, né? Ele é mais a parte da frente ali. Eu tenho o Joanete. Então, esses tênis, quando eles são muito estreitos aqui, eles pegam muito. Mas uma coisa que ajuda também para quem tem esse tipo de problema é esses calçados que hoje em dia, os de corrida principalmente, eles não vêm com costura, né? Se vocês repararem, ele basicamente, o que mudou aqui foi o design do cabedal. Por incrível que pareça, apesar de ser detalhe pequeno, é o cabedal. Então, você fala, pô, Guilherme, então vale mais a pena levar, de repente, o 39 por conta de preço? Sim, pode ser que sim. Porque quando você coloca os dois no pé, e eu coloquei o 40 também, não mudou nada. Então, a parte da entressola, do amortecimento e do solado, eles são exatamente os mesmos. Os, é o mesmo solado. Então, eles não mudaram. Então, quando eles mudaram para o 40, eles mudaram um pouco o design, de alguns detalhes, mudaram o tecido dele. E aí, eles comentaram, né? A língua, o cadarço, é o mesmo. A língua, ela mudou um pouco. Ela está mais arredondada. Ela não tem aquele, esse uzinho, né? Que esse aqui faz, ó. Então, voltou a ser uma língua mais tradicional. Isso pouco interfere no calçado. A parte de trás do calcanhar, também. Aparentemente, parece essa aqui um pouquinho maior, né? Mas, é pouca coisa, não muda muito. A parte do acolchoado aqui, parece que está um pouquinho mais acolchoado, talvez um pouquinho mais grosso, mas você no pé não sente tanto essa diferença. A parte da flexibilidade igual. Leveza, a mesma coisa. Então, se a Nike, né? Se o fornecedor, se o fabricante comentar, eu não busquei essas informações. São informações que a gente tem de dentro, quando a gente está comprando o produto, né? Então, assim, se ele falou que tem alguma diferença de grama, você praticamente quase não percebe no pé, porque eles têm basicamente a mesma coisa, você não sente. E aí, o que muda dele são alguns detalhezinhos só do tênis. Mas, eu acredito que, em virtude de ter a mesma tecnologia do amortecedor, eu acho que isso aí é o que vale mais a pena do calçado. Então, aí seria uma questão de gosto para quem opta pelo 39 ou pelo 40, questão de cor, né? Se gosta mais de uma determinada cor ou mais de outra, que no 40 tem, no 39 não tem, ou vice-versa. De repente, a pessoa opta por isso daí. Mas, os dois são, basicamente entregam a mesma tecnologia de responsividade, de passada. Nike React, né? Que essa espuma da Nike também é fantástica em termos de resposta, de devolver essa energia a cada passada. Então, não só a questão da transição, isso é muito bacana nesse tênis da Nike, em Pegasus. E para quem já conhece a linha Pegasus, aí não é à toa que ela já está na versão 41, né? Que ela dura tanto tempo aí no mercado, porque ele realmente é um tênis que ele entrega o que ele vende, né? É um tênis que vale muito a pena. Tá ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do review. Claro que se ficaram com alguma dúvida a respeito, por favor, deixem nos comentários aí que eu vou respondo com o maior prazer a todos vocês. E fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!